Kitarag é o vilão mais memorável de Invencível, todo mundo sabe, mas você sabia que a história tem vilões tão bons ou até melhores do que ele? Ficou curioso? Então fica no vídeo que eu te conto tudo. Salve salve Illuminati na área, trazendo mais um vídeo para o canal. Invencível tem muitos personagens legais e bastante originais, alguns nem tanto diria. Mas uma coisa não tem como negar, Robert Kikman trabalhou bem os personagens da sua série, tanto na HQ principal quanto nas secundárias. Mas e os vilões? Será que os vilões são tão bons que nem os heróis da série? Você já pode estar pensando em Tarrag. Mas Invencível tem outros vilões que vale a pena de se comentar. E não seja um vilão safado, deixe o like aí embaixo para fortalecer o canal. E se não for inscrito, se inscreva, a sua inscrição apoia muito o canal, a ele crescer e atingirmos mais a nossa meta de 3 mil inscritos. E temos mais vídeos de Invencível no canal. E um adendo, eu vou contar a história dos personagens. Algumas histórias vão acabar ficando muito resumidas, pois o personagem pode ser muito conhecido pelas pessoas em geral. Mais personagens menos conhecidos, eu vou dar uma resumida na história. E entra no grupo do Discord que vai estar aí embaixo na descrição, caso queira conversar ou saber um pouco dos próximos vídeos. Recado dado, fique com o vídeo. Já tirando o elefante da sala, Tarrag é o vilão mais icônico da série, mas não é o último dela. Tarrag era o agente do Império Viltrumita, que dominava a galáxia junto de seus agentes viltrumitas. Ele, por muito tempo na obra, se mostrou o seu mais forte e disparado de todos, sendo superior até mesmo que Omni-Man e Invencível. O início dessa queda se deu quando ele descobriu que Omni-Man era o verdadeiro descendente de Argal, e consequentemente, o príncipe Viltrumita. Ele então tenta matar Omni-Man, mas após os outros Viltrumita saberem, ele é espancado pelos seus antigos soldados, e então montou um plano para retomar o poder. Ao ver como Oliver Grayson envelheceu rapidamente em poucos anos pelo envelhecimento acelerado, ele decide ir para o planeta Taksa, aonde, por ser o mais velho, ele automaticamente se torna o líder do planeta, e então passa a se reproduzir com todas as mulheres do planeta. Battle Beast acaba ainda em seu encontro, em uma das missões da Coalizão de Planetas, e lá ocorre uma das maiores lutas de toda a série de quadrinhos, Tarrag vs. Battle Beast. Cinco anos depois, Tarrag acaba criando milhares de híbridos Viltrumitas quase adultos, e então parte para uma guerra com seu antigo império, na tentativa de retomar o que acha que é seu por direito. Ele então começa a lutar com Omni-Man, mas por ser superior ao mesmo, facilmente o mata, o que deixa Invencível irritado. Invencível parte para cima de Tarrag, mas o mesmo ataca Invencível usando seus próprios filhos como arma. Ao fazer esse ato, Tarrag é traído por seus filhos que pararam de lutar por ele, ao ver que ele não se portava com ninguém. Então Invencível acaba sendo ajudado por robô. A luta então é levada para o sol, e lá, mesmo com ambos queimados, Invencível e Tarrag continuam lutando. Até que por fim, Tarrag é morto, por Invencível em seu confronto, trazendo a sua morte. Armistone Levi era inicialmente uma pessoa boa, que vinha de outro universo. Ele vem para o universo principal, aonde encontra outros dele que ele acabou reunindo por todo o multiverso. Ele então consegue liberar os gêmeos Mauler, para que eles consigam o ajudar a construir uma máquina que o ajudaria a ter as memórias de suas outras versões. Porém, Invencível acaba chegando no local, e então Armistone invoca vários Mauler para impedir Invencível. Mas ao ver que eles estavam tentando matar Invencível, ele acaba tirando o capacete antes da hora. E o resultado disso é uma grande explosão que deforma e deixa ele mentalmente insano. Ele então culpa Invencível pelo seu fracasso, e desde então começa a infernizar a vida dele, se tornando praticamente o seu maior inimigo. Armistone chega até mesmo a espancar a mãe de Mark e mandar Invencível para outras realidades. Mas Invencível então, em um descontrole de raiva, acaba sem querer matando entre aspas Armstrong, que na verdade apenas ficou bastante ferido. Ele então se recupera e arma um novo plano. Ele começa a reunir Invencíveis malignos por vários universos, para atacar o mundo que conhecemos, iniciando assim a Guerra Filtrumita. Após isso, ele acha que Mark é morto por dinossauros, o nosso próximo da lista, e então some um pouco do quadrinho. Porém, ao descobrir que Mark ainda estava vivo, ele invade sua casa e espanca a esposa de Mark, que estava grávida dele até então, a Iver Tomica, que não podia usar os seus poderes por causa do bebê. Invencível chega e ambos brigam, mas Invencível é jogado para outra realidade, aonde ele faz uma aliança com o outro Invencível, só que esse sendo maligno. Armstrong é raptado por esse Invencível maligno, e usado como um portal, para que o outro Invencível expandisse seu império maligno por todo o multiverso. Mark e Robô vão atrás dele, mas Robô acaba matando Armstrong, dando assim um fim a sua história nos quadrinhos. Dinossauros é David Anders, dinossauros é um ativista ambiental e um terrorista de medidas sem precedentes. Ele faz de tudo para preservar o planeta Terra e seu povo, mesmo que isso signifique matar milhões de humanos de cada vez, a fim de preservar bilhões. Ele, recorrentemente na série, é mostrado como inimigo e aliado de Invencível. Após a Guerra Vitrumita, Mark soube que Dinossauros escapou e planejava por bombas em Las Vegas. Ele então chega lá para impedir, mas Mark chega muito tarde, e a cidade é vaporizada e transformada em vidro. David então se entregou para o Pentágono, mas depois de um tempo, ele ficou surpreso que Mark foi o tirado da prisão. Mark então conta sua história para David, o que faz ele ficar com tédio, e logo em seguida se transformar em Dinossauros. Mark e Dinossauros então formam uma aliança, e quando Mark é exposto ao vírus Korg, Dinossauros se prontifica a estudar o vírus por ser um gênio e achar algum modo de salvar Mark. Porém, Dinossauros havia suspeita sobre Tarag, e ao ver o regente do Império Vitrumita tentando matar Mark, por ele ser o príncipe Vitrumita, Dinossauros ataca Tarag. O que não faz muito efeito, mas foi o suficiente para salvar Mark. Ao chegar na Terra, Dinossauros revela o ocorrido, mas pelo fato de ele ser um vilão, os heróis não acreditam nele, e partem para cima de Dinossauros. Mark então acorda, e impede que os heróis matem Dinossauros. Após isso, armou uma bomba em Los Angeles, e na Groenlândia, Mark ficaria sabendo da bomba em Los Angeles. Invencível segue para Los Angeles, e pede para os Guardiões do Globo desativarem a bomba. Dinossauros então se teleporta para Mark, e o confronta. Mark o chama de louco, e Dinossauros afirma que Los Angeles foi uma distração. Ele pede a Mark para dar uma olhada maior, e revela que detonou uma bomba na Groenlândia, para inundar as maiores cidades do mundo. Mark então lutaria contra Dinossauros, e diz que Dinossauros deve morrer pelo bem da humanidade. Dinossauros, após um debate, acaba concordando, e pede para que Mark o mate, e assim Mark faz, mesmo que um pouco relutante. Scott Duval nasceu nos Estados Unidos, e tinha uma irmã que foi morta na batalha de Omni-Man com Invencível. Ele então teve um filho com uma mulher chamada Becky, e então acabou se casando com ela. Ainda ressentido pela perda da irmã, ele inicia uma vingança contra Invencível. Scott colocaria seu plano em ação, roubando discos biotérmicos para ajudar com os poteres de armazenamento de energia. Ele então descobre que o Pentágono sabe sobre os roubos dos discos biotérmicos, deixando Scott nervoso. Scott então instigaria um crime para chamar a intenção de Invencível, ao fazer a sua esposa e seu filho de refém. Invencível encontra Powerplex, e pede para que Scott os deixe ir. Scott revela que sua irmã estava em um prédio, que Mark e seu pai acabaram destruindo durante a batalha. Mark se desculpa, mas Scott se recusa a ouvir, e Mark começa a esmurrar Scott. Mas Scott começa a absorver a energia dos socos de Invencível. Durante o combate, sem querer, Powerplex acaba acertando sua esposa e seu filho, assim matando os dois. Powerplex culpa Invencível, mas então o Viltrumita descobre a fraqueza de Powerplex, e faz ele despediçar toda a sua energia, e o prende. Durante a Guerra Invencível, Scott começa a ajudar a mover os escombros causados pela Guerra Invencível. Ele percebe Mark aparecer por meio de um teletransportador, e começa a atacar Mark. Shaft atira uma flecha nele, lhe dando energia, e ele dispara um raio de volta para eles, e Invencível ataca ele quando está distraído. Por fim, Bedrock segura Scott para que o mesmo desperdiçasse a sua energia, e por fim Powerplex é preso de novo. Porém, Scott acaba recebendo uma segunda chance de Cecil, então se junta aos Jack Jones, e inicia a sua redenção de vilão para uma espécie de herói ou agente do governo. Mas ele acaba perdendo a paciência depois de ouvir sobre a destruição de Las Vegas na batalha de Invencível contra Dinossauros. Ele percebe Mark voando para sua casa, e o ataca, alegando que ele nunca perdoaria o que Mark fez. Mark argumenta que o número de mortos cai sobre ele, e também citou o fato de que quem trouxe a sua esposa e filho para o escândalo de reféns foi Scott, afirmando que o mesmo matou a sua própria família, e não Mark. Scott então desiste ao ver que ele era o real culpado da história, e é preso novamente. Scott seria libertado mais uma vez, e ajudaria na invasão de Flaxon em Londres, aparecendo só mais uma vez na série, vendo a morte de Invencível, mas nunca mais aparecendo na história, tendo uma espécie de redenção de vilão para herói. Robô era o líder da Patrulha Jovem, um grupo de super-heróis adolescentes após a morte dos Guardiões do Globo. Robô acabou iniciando o comando de um novo time, os Novos Guardiões do Globo, aonde acabou encontrando a Garota Monstro, uma mulher de mais de 20 anos, que sempre que usava seus poderes, ficava mais nova. Ele acabou se identificando com ela, com ambos sendo pessoas presas em corpos que eles não queriam, já que Robô na verdade, era um homem de 30 anos que nasceu com diversas deficiências. Depois de um tempo, a menina Monstro acaba sofrendo uma reclamação de Blood Proof, por causa que a mesma dava em cima dele, e como ela tinha um corpo de criança, isso deixava ele bastante desconfortável. Robô confrontou ela, e ela então disse que era uma mulher de 29 anos, e que não poderia segurar os seus impulsos amorosos. Ele então monta um plano, e pega um pedaço de telinha dela, e queira um cinto capaz de reter o rejuvenescimento de seus poderes. Mas antes disso, ele rouba o DNA de Rex Explode, e tira os gêmeos Mauler da prisão. Com a ajuda deles, ele constrói um corpo adolescente com o DNA de Rex, e então cria uma cópia da sua mente para esse corpo, e mata seu antigo corpo. Após a guerra invencível, os Flaxans, seres que tentam invadir a Terra ao bom tempo, tentam invadir novamente, mas dessa vez bem mais armados. Robô, sabendo que poderia ser o fim se houvesse uma outra invasão, vai para o mundo deles junto de Garota Monstra, aonde eles acabam ficando anos e anos, até finalmente deixar os Flaxans mais civilizados. Porém, ele é traído por Garota Monstra, e antes de voltarem, ele manda seus soldados matar a amante de Garota Monstra, e todos os membros da sua família. Voltando ao seu mundo, Robô agora tinha uma mente mais autoritária, e sua confiança pela Garota Monstra acabou se abalando. Mas, uma nova invasão dos Flaxans ocorreu, mas dessa vez sendo liderada pelo filho mestiço da Garota Monstra com a Flaxiana. E sim, as duas tiveram um filho, já que a relação foi feita com a Garota Monstro na forma de demônio, e essa forma é masculina, e por si só, fértil. Ao descobrir toda a verdade do ataque de Robô em Flaxan, a confiança de Garota Monstra é perdida por Rex. Após o acontecimento onde Armstrong ataca Eve e Mark, e é capturado por outro Invencível, Robô e Invencível viajam para outro universo em busca de Armstrong. Lá, Robô mata Armstrong e mata o Mago Maligno, e então trai Mark principal. Depois de voltar ao seu universo, Robô não conta a ninguém sobre a traição a Invencível, e nos meses seguintes, Robô começa a planejar a sua aquisição ao planeta Terra. Invencível consegue voltar ao seu mundo, e conta a traição de Robô para Cícil, mas Robô sabia que isso iria acontecer, e então inicia seu plano, matando Cícil na frente de Invencível, e também mata dezenas de heróis por todo mundo, para que tenha menos resistência contra sua nova liderança. Em seguida, Invencível confronta Robô, mas Robô sai vitorioso contra Invencível ao explorar suas fraquezas, e Robô se torna o novo líder supremo da Terra. Cinco anos se passam, e Robô acabou realmente deixando o mundo melhor, e até ajudou Mark na sua luta contra Tarrag, mas sua paranoia por poder fez com que ele tomasse uma atitude que trouxe seu fim. Ele raptou as crianças de Viltrumitas, e então Invencível, junto de outros heróis, vão para o confronto final contra Robô. Ele até então se mostra está na vantagem pelo seu intelecto, mas seu amor por Garota Monstra acabou o derrubando. Ele sem querer acaba revelando sua posição, e Invencível captura, levando para o espaço. Eles então acabam tendo um longo e profundo diálogo no espaço, até que Invencível finalmente mata Robô. Mas Robô não morre de verdade, seu cérebro é retirado e possui uma cápsula, como ele servindo agora como um consultor para imortal, que se torna um dos novos líderes da Terra. Com Robô agora, vendo a mulher que ele amava ou odiando, e ele mesmo se questionando, se ele mesmo a amava, ou era apenas uma obsessão. Salve, salve! Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostarem, deixem o like aí embaixo para fortalecer o canal, e se o vídeo bater bastante like, eu posso trazer uma segunda parte, falando dos melhores heróis de Invencível. Recado dado, até a próxima! Tchau, tchau, tchau!